Porque por lá também tem oportunidade, estão abertas as inscrições para um concurso público para cargos de nível médio e superior. A Cris tem os detalhes? Quais são os cargos e como os candidatos podem se candidatar, hein Cris? Conta pra gente, bom dia. Oi, bom dia Maria. Sim, os concurseiros aqui do litoral já podem fazer a inscrição para esse concurso público da Prefeitura. São cargos para atendente de posto, monitora de abrigo, orientador social, técnico em radiologia, engenheiro de segurança do trabalho e médico psiquiatra. São cargos para a formação do quadro de reserva. Cargo horário varia de 20 a 40 horas semanais, como você falou, cargos para o nível médio e superior com salários de R$ 1.700 a R$ 17.000. Os interessados já podem fazer a inscrição por meio desse QR Code que já aparece aí na sua tela. As inscrições seguem até o dia 24 de maio. O valor das inscrições é R$ 29. E as provas objetivas já vão acontecer no dia 9 de junho. Volto contigo, Mariana. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora a gente...